Em Timon, 12 suspeitos de integrarem facções criminosas são detidos pela polícia militar e são envolvidos em várias atividades criminosas como roubo, receptação, tráfico, formação de quadrilha, associação criminosa e porte legal de arma de fogo. Ah, Maria, quase não acaba. Crime demais, hein? Olha, um animal espirrou aqui. Vamos chamar o departamento médico da TV Antena 10. Chama os veterinários, Maria. O menino tá doente. Olha o Tony Black vai trazer as informações, hein? Tony Black, ele mesmo. O repórter Olho de Águia. Ave Maria. Maria espirraram aqui. Ave Maria. Maria, olha, pelo amor de Deus, Maria. Soltaram o espirrão aqui, tá uma caatinga de cachorro molhado aqui. Horrível. Nossa, mãe, bota aí. Bota o intervalo daqui a... Ou não, é, não é, bota, não acaba o problema. Ei, bota a matéria, vai! E da justiça do Estado do Maranhão, através das secções Timon. Todas elas nas ruas, nas primeiras horas desta segunda-feira. E quem tem detalhes exatamente deste trabalho feito com a União das Forças, é o comandante do 11º Batalhão de Polícia, Major Krayeski. Major, tivemos prisões? Várias prisões. Total de 12 prisões. De elementos aí, faccionados. Há uma grande operação realizada pela GAECO, pelo Ministério Público. Uma união, realmente, do Ministério Público, Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, em prol da sociedade, em prol da segurança da sociedade timonense. Ela foi uma ação em toda a cidade do Estado do Maranhão, o Timon. Algumas cidades. Em São Luís teve essa ação em algumas outras cidades. E, principalmente, aqui na cidade de Timon. Então, foram vários alvos, vários mandados de prisão cumpridos. E também alguns objetos apreendidos, como alguns entorpecentes, arma de fogo e outros objetos de interesse do Ministério Público para essa operação. Vários elementos, um total de 12 atrás das grades. Mostra, sim, que a união faz a força. Como a gente já conhece essa frase. Exatamente. O Estado não tapa a brincadeira. E essa união é em prol da sociedade, tem tudo para dar certo e tem dado certo. São várias operações encabeçadas pelo Ministério Público, com o apoio do Judiciário, o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil. E o resultado é esse. Mais indivíduos periculosos retirados de circulação. Então, está aí o Major Cresc, falando aí da prisão de nada mais, nada menos do que 12 elementos, todos eles faccionados. Graças à união das forças, justiça, polícia, aqui de Timor, na lente e na lateral da TV Antena. Até.